Jesus Em grandes gotas de sangue Ali seu suor sobre a terra caía E de joelho orava E seus companheiros no jardim dormiam Então o anjo desceu e confortava Da grande dor que sentia Depois dali foi levado E apresentado ao governador Ele sofrendo calado E sem dizer nada tudo suportou E depois foi coroado E espinho bem cravado Jesus não gemeu Para salvar o mais lindo pecador Em nosso lugar parecer Depois cuspiram em seu rosto Bateiam com força no mestre Jesus Ele ali tão humilde Levando calado apesar da cruz Machando rumo ao Calvário A cruz tão pesada Jesus suportou E blasfemaram de Cristo ali E no madeiro o pregou Depois de crucificado Jesus deu um prado Que a terra tremeu O mundo foi abalado O mundo foi abalado O mundo foi abalado Ficaram adirriados Tudo escureceu Jesus clamando na cruz Falando em voz alta Para Deus meu Deus Pai em tuas mãos eu entrego Meu espírito assim voltou Para o reino de Deus O mundo foi abalado O que que está o pé Te agradeço Ó Deus Maravilhoso Por tudo quanto recebi Sem merecer Tenho tão pouca coisa que pedir Mas tenho muito que agradecer Te agradeço pela família que amo tanto E pelo lar abençoado que me deu Enquanto muitos vivem na solidão Sem amor, sem o lar que seja seu Te agradeço pelos meus olhos que contemplam As maravilhas da tua criação Há muitos cegos que choram sem consolo Porque vivem de noite na escuridão Pelos meus braços com os quais trabalho Enquanto muitos estão a mendigar Pela voz com a qual eu canto Existem mudos que não podem falar Te agradeço Porque tu me escolheste Para ser uma salva por teu amor Tu me fizeste herdeira do teu reino Enquanto tantos não conhecem o Salvador Oh, quanta coisa Tenho que agradecer-te Nesta canção não consigo enumerar Mas o Senhor que conhece meu coração Compreende a gratidão No meu cantar Lá na Galiléia Bem longe daqui Um dia ecoou a voz do Galileu Foi ele mandado para aquele povo E o povo rebelde não o recebeu Este Galileu Tão humilde e manso O profeta Isaías bem antes falou Que ele viria trazer boas novas Mas a sua pátria não o aceitou Santo Galileu Divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi Hoje tenho luz Este Galileu Este Galileu veio evangelizar E anunciar o tempo da salvação Ele veio dar visão para os cegos E para os cativos a libertação Que era o Messias Que era o Messias Não acreditaram Porque era pobre e trabalhador Não teve um lar para seu repouso Mas da humanidade foi o Redentor Santo Galileu Divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi Hoje tenho luz Quando eu te olho vejo um raio de luz Mas se a senhora fizer o que eu vou pedir agora Para a honra e glória de Deus A vitória nós conduz Ele pediu e na hora a mãe se converteu Hoje vive feliz com Deus Lá é em Mugim das Cruzes A glória a Deus A glória a Deus E a glória a Deus Para sofrer, em nosso lugar, em uma cruz, morreu Jesus, para que o mundo viesse salvar. Quanta bonia, Ele sentia, tudo isso por nos amar. Sangue inocente, perdido na cruz. Sangue poderoso, sangue virtuoso, que nos deu luz. Sangue inocente, perdido na cruz. Sangue imaculado, que livra do pecado, é o sangue de Jesus. Sangue imaculado, tudo escureceu, quando o Filho de Deus, o Seu Espírito ao Pai entregou. A terra tremeu, o véu se rasgou, abrindo o caminho para o pecador. Caminho do céu, que leva o fiel, aos braços do Salvador. Sangue inocente, perdido na cruz. Sangue inocente, perdido na cruz. Sangue poderoso, sangue virtuoso, que nos deu luz. Sangue imaculado, que livra do pecado, é o sangue de Jesus. Sambique inocente, perdido na cruz. Sangue inocente, perdido na cruz. Sangue imagine7-7, perdido na cruz. Sangue e engine 3,4s. O rei deu um grande banquete, a mil dos seus grandes, o rei dos caldeus. Havendo o rei provado o vinho, trouxe os vasos de ouro na casa de Deus. Bebiam os vasos de ouro, as mulheres zombavam no Deus dos judeus. Louvaram Deus de ouro e de prata, de pobre e de pedra, que não eram Deus. Tudo ali era mil maravilhas, encheu de alegria o palácio real. Uma visão ao rei surpreendia, a mão que escrevia, defronte os capiçal. O semblante do rei decaía, ninguém compreendia a escritura final. Meni, meni, tequeu farcim, uma escritura assim, nunca o rei viu igual. Meni, meni, Daniel disse ao rei, contou que o seu reino, que acabou. Dequeu fostes, pesado na balança, em falta com Deus, o rei se achou. Pérez dividiu o seu reino, e na mesma noite o rei expirou. Porque o rei, no seu grande banquete, o Deus que eu morro, o rei não glorificou. Foi escrito pelo dedo de Deus, o maior mandamento da Bíblia querida. Esta escritura, também ela pertence, para ser um crente, Jesus que convida. Ele disse que no céu, alegria, por uma alma que a ele volta arrependida. Lá no céu, uma mão misteriosa, escreve seu nome no livro da vida. Quando passava, Jesus por Samaria, em uma aldeia, dez depósitos encontrou. Eles gritaram, quem de nós, misericórdia, e foi assim que o Senhor Jesus falou. Se queres, fica limpo desta letra, para todo Jesus ordenou. Vai e mostra aos sacerdotes, que no caminho a cada um Jesus curou. E sendo todos eles, já libertos, que grande alegria todos sentiam. Foram para seus familiares, mas um deles voltou e não seguiu. Voltou para agradecer a Jesus, pela graça que também recebeu. E caindo aos pés de Jesus, chorava e glorificava o nosso Deus. Aquele homem, com o rosto interno, e a face que Jesus contemplou. E me aliberto, a sua enfermidade, a sua alma, também me salvou. Então Jesus, olhando para a multidão, deste modo para todos ele falou. Não foram dez, os que foram purificados, porque só este estrangeiro é que voltou. Não foram dez, os que foram purificados, porque só este o seu bem. Pela fé, pela fé, tudo você pode receber Pela fé, pela fé, é somente Jesus crer Pela fé, Moisés atravessou o mar Pela fé, Joas Luta suportou Pela fé, Daniel dos leões se livrou Pela fé, Davi e Golias derrubou Pela fé, pela fé, tudo você pode receber Pela fé, pela fé, é somente Jesus crer Pela fé, Noé a arca construiu Pela fé, a fornalha e os três jovens o queimou Pela fé, a sogra de Pedro, Jesus curou Pela fé, Maratimeu enxerou Pela fé, pela fé, tudo você pode receber Pela fé, pela fé, é somente Jesus crer Pela fé, Salomão, sabedoria recebeu Pela fé, pela fé, a salaritana água da vida bebeu Pela fé, Salomão de Tarso se tornou cristão Pela fé, a crema Jesus conheceu Pela fé, a fé, a fé, a fé, é o firme fundamento Pela fé, das coisas que se esperam E a prova, das coisas que não se vêem Pela fé, por ela, os antigos alcançaram testemunho Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus Pela fé, Salomão de Tarso se tornou cristão Pela fé, pela fé, a fé, a salaritana água da vida bebeu Legenda Adriana Zanotto